Prepararei um delicioso macarrão com frango para o jantar. Aqui, deixe separadas 200 gramas de frango. Acrescente 15 gramas de sal. Coloque pimenta do reino. Adicione 20 gramas de farinha de trigo. Coloque 50 mililitros de água. Misture bem e reserve. Em uma panela já aquecida, acrescente azeite. Coloque 40 gramas de cebola picada, em seguida misture. Adicione 40 gramas de pimentão verde. Após dar uma refogada, adicione 10 dentes de alho triturados à sequência. Continue refogando. Coloque 60 gramas de cenoura ralada. Adicione 70 gramas de repolho, cortado. Refogue o repolho completamente antes de iniciar o processo de tempero. Coloque pimenta. Adicione sal. Coloque páprica. Continue refogando até que esteja pronto para adicionar nossos ingredientes especiais. Com o nosso frango já salgado, coloque também. Vamos refogar todos os nossos ingredientes. Adicione 60 mililitros de molho shoyu. O segredo aqui é sempre estar mexendo. Coloque 150 gramas de macarrão, já cozido com água e sal. Aquela leve misturada em seguida reserve. Finalmente chegou o tão aguardado momento de saborear nosso macarrão, ricamente temperado. O aroma irresistível desperta os sentidos, convidando a provar cada deliciosa mordida. Desfrute desta refeição e compartilhe sua experiência nos comentários. Um caloroso abraço a todos os apreciadores de boa comida!